Manhã, Cidade, Política, Apoio, Sismuque Regional e Blog do Mário Flávio, Política de A a Z Mário Flávio Mário! Muito bem Renata, a hora termina hoje, né, o prazo aí de filiações Né, partidárias pra quem vai disputar a eleição desse ano Ontem Uma festa total, viu No Em Pernambuco Né, eu separei alguns trechinhos aqui Né, pra que a gente possa Comentar ontem sobre a visita do presidente Lula Aqui em Pernambuco Né, o primeiro São vários assuntos, tá Renata Mas o primeiro O primeiro faz o L, né Vamos começar fazendo o L E pra variar com o presidente Aumentando um pouquinho as coisas, né Vamos trazer um vídeo aí Dele É um videozinho curto E depois A gente comenta A fala do presidente Lula Os deputados que não conhecem Os senadores Não sei se a Raquel já conhece Sobrevoi de helicóptero A transposição Porque é a segunda grande coisa Que você vê da Lua Você vê o Muro da China E você vê o Canal do São Francisco Que é uma obra de mais de 640 quilômetros Menino Ô Lula Pelo amor de Deus Ele brinca demais Mas ele tava brincando não Não era ele brincando Não tem nesse negócio, né Ele disse que dá pra ver o canal de São Francisco Dá luz Tem, porque todo mundo riu na hora Então é uma piada É, é só se fome Mas enfim Mas os sites especializados em política Que eles todos publicaram isso E foi aquela Ela é muito engraçada É É Muito engraçada Segundo A governadora Raquel Lira ontem Lulou de vez Fez o L Ela fez o L ontem Olha Lá em Arco Verde Teve um sanfoneiro que tocou Raquel chorou Faz o L Agora não Raquel chorou Mas vocês são os inimigos de Raquel É Raquel chorou Ela fez discurso Agradeceu a Lula Se arrepiou Diz que o time de Lula é comprometido com o Estado Faz o L Aí foi só elogio Em Arco Verde, em Goiânia e no Recife E aí ontem ainda Raquel fez outro gesto Ela tirou o PL do governo O PL Anderson Ferreira tem a indicação O Detran E Raquel ontem Olha Tirou o PL do governo E abriu espaço para o PP Por outro lado O PP Bota essa aí bicho PP ontem Quando Raquel confirmou a nomeação Não, essa que eu vou mandar agora Eu mandei a errada Essa agora O PP Nem teve o anúncio oficial E o PP já declarou ontem Apoio a Daniel Coelho Como canata prefeito do Recife Então foi uma troca aí Então foi uma troca aí Raquel deu o Detran E o PP já ontem fez foto e tudo Tá aí Lula da Fonte Do Lula da Fonte O ex-Jay Banana O pastor Clayton Collins Ao lado de Daniel Coelho Que vai ser lançado hoje Como pré-candidato a prefeito do Recife Então Túlio Gadelha O famoso Marido de Fátima Bernardes Estava aí tentando de todo jeito Que a Raquel Lira Declarasse apoio a ele Mas Raquel Disse não O candidato aqui é O Daniel Coelho Então Raquel Lira Declarando aí Apoio a Daniel Coelho Inclusive Renata A candidatura de Daniel Coelho Ela vai ser lançada Hoje Pela manhã Na verdade meio dia Lá no Recife Tá então A pré-candidatura É Chama pré-candidatura Mas Enfim Então vai ser lançada hoje Tem aí E ele vai se filiar Outra foto aí Vinícius Ele vai se filiar O PSD De André de Paula Tá Meio dia Então Ele vai se filiar O PSD Do nosso querido André de Paula Nosso ministro da Pesca e Aquicultura Tá aí Atos de filiação Sexta às 12 horas Na Romarela Carolina Então o Daniel Coelho Vai tentar pela terceira vez Ser prefeito do Recife Vai pôr uma eleição Complicadíssima Contra João Campos Coitado Olha Andas Que é Andas Naná Tá doido com o Lula agora Era Bolsonaro doente Naná agora é Lula doente Que ali muda de acordo Com Com a onda Olha Raquel não lulou ontem Faz o L Mas Lula ontem Ele Ele Campos e marilhou Fala Arraizou Digamos assim Arraizou Ontem a noite Lula posta uma foto Ele Marília Raiz E João Campos Tá aí a foto Né Então Os três Do maior sorriso do mundo E João Campos Postou um vídeo No vídeo que ele disse Só falta Lula nessa foto Nesse vídeo E aí ontem Lula Postou essa foto E foi meio que um balde de água fria Na governadora Porque ele mostra Né Que ele vai ter um lado Aqui em Pernambuco Que é O lado do João Campos Não é possível Que Não é possível não Tudo na política Tudo é possível É possível que Na disputa 2026 Raquel acha que Lula Vai estar com ela Não é possível Eu não sei mais de nada Política dinâmica Olha Depois de Carme Miriam E Josué Em Agrestina Dona Graça E Eu acho que é Passinho É rapaz Lá em Catento também Dona Graça Que Que juntou-se lá Com o da oposição Que o Rinaldo eu acho Juntou-se lá Com o da oposição Depois de Raquel e Tony Gel Depois de Lula e Alckmin Eu não duvido é nada É Até Bolsonaro e Lula Se juntaram Mais na frente Bolsonaro e Moro Né Que se juntaram No final É A política Tá demais Então ontem E ontem à noite Em Caruaru Foram a galera Que foi condenada Por corrupção Ontem à noite De Caruaru Teve uma tretinha Viu Sim A Michele Santos Tá retada Com o Zeca Heróis Só um trechinho Do vídeo dela aí Vinícius Pra gente soltar aqui Pra gente comentar Michele Boa noite Presidenta do pessoal Em Caruaru Presidenta da federação Rede pessoal Em Caruaru Dirigente estadual Do pessoal E pré-candidata Prefeita Pelo pessoal Em Caruaru Eu acredito Que o ex-prefeito Se equivocou A afirmar A fazer essa afirmação Né E estou aqui Apenas pra Reafirmar O compromisso Do pessoal Com a decisão De sua direção Municipal Com a decisão Da direção Da federação Municipal Com a Reafirmação Da candidatura Da nossa candidatura Da nossa pré-candidatura A prefeitura De Caruaru Então É importante dizer Tá E Michele Arretou-se Zé Queiroz Fez um vídeo Dizendo que o pessoal Ia estar com ele Também E ela disse Não Eu sou candidata Tá arretada Michele Santos Né Então teve essa Tretinha ontem Né A noite É Michele Que é sogra De Palomé É Olha Mas mesmo assim Ontem à noite Teve uma noticiazinha Boa pra Zé Queiroz Teve a afiliação Aí dos Vereadores Né Que estarão ao lado dele Que fazem o Zé No PDT Que fazem o Zé Então esses vereadores Aí que os que Serão candidatos Né Tem ali o Fagner Fernandes Mando do Som Confirmou Aí ainda parou o PDT E também O nosso Ed Jailson Da Caruforró Né Está Está lá também Uma pessoa que você entrevistou muito É Carlos Casagrande Jorge Casagrande Jorge Casagrande Jorge Casagrande Lá da Boa Vista Não da Boa Vista É Ele era do São Paulo É central também Jorge Casagrande Da Associação dos Maradores Vagre de Santa Rosa Boa Vista E o O nosso querido Que canta O forró dos Buxudos É de Jailson da Caruforró Canka do Gás Também Lá da Do Salgado Dono do Vitória Do Salgado Era o maior clássico Do futebol amador Do Salgado Era a vitória de canca Contra o Barãozinho Eu fui expulso na final Eu joguei um cabo lá Por mato O cara ia fazer graça Quando ele passou Dei-lhe um rapa Que ele caiu Então Renata Ainda hoje A gente aguarda aqui A publicação do Diário Oficial Com a Com a Desincompatibilização De Luana Marabuco Ainda não saiu O Diário Oficial Né E Faltam esses detalhes aí Para fechar A semana eleitoral Em 10 horas 11 horas A gente volta aqui Eu André Santiago E a Vitória Para fazer uma análise Dos últimos acontecimentos E você gosta de política Amanhã às 10 da manhã Programa especial Das eleições 2024 Primeiro programa Da eleição Aqui na Rádio Cidade A gente vai fazer Um apanhado aí De como ficaram As prováveis coligações A rearrumação Do mapa político No Estado A partir dessas Filiações partidárias Tudo isso Amanhã às 10 da manhã Acho que está na hora De a gente trocar A trilhazinha Essa trilha Vai sair Acabou 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 Eleitoral É multa De trânsito Não dá multa não Pode andar 3, 4, 5 Em cima de uma moto Sem capacete Sem o cano de escape O povo na carroceria Tudo pulando Tudo doido Sem carteira de habilitação Embriagado É desse estilo Então É isso